Hoje que eu tô de boa, maluqueira tá de onda Quer saber por onde eu tava? Responde lá na Colômbia Ficou brava, estressada, sabe que lá é problema Disse que ia terminar, pode votar pros seus esquemas Eu só sei que eu tô solteiro, eu vou votar para o bailão Esqueminha eu não tô, só sei que vou dar socadão Vem novinha, vem sentando, tu vai levar socadão Vem novinha, vem sentando, tu vai levar socadão Soca, 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 soca Vem novinha, vem sentando, vem jogando esse bundão Hoje que eu tô de boa, maluqueira tá de onda Quer saber por onde eu tava? Responde lá na Colômbia Ficou brava, estressada, sabe que lá é problema Disse que ia terminar, pode votar pros seus esquemas Eu só sei que eu tô solteiro, eu vou votar para o bailão Disse que é minha, eu não tô só, sei que vou dar socadão Vem novinha, vem sentando, tu vai levar socadão Vem novinha, vem sentando, vem jogando esse bundão Soca, 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 socadão Vem novinha, vem sentando, vem jogando esse bundão Vem novinha, vem sentando, vem jogando esse bundão Vem! Vem! Vem!